A ministra da Agricultura afirma que o Brasil é um modelo na preservação ambiental. Repórter Marcelo Matos. Olá, ministra da Agricultura garante que o Brasil é modelo em preservação ambiental. Ao tomar posse, Tereza Cristina destacou o poder do agronegócio na economia. Relevantes as questões relacionadas ao clima, a sustentabilidade e a biodiversidade. A discussão honesta deveria partir de uma premissa básica. O Brasil é um país com legislação ambiental extremamente avançada e que mais soube preservar suas florestas nativas e matas ciliares. Nosso país é um modelo a ser seguido, jamais um transgressor a ser recriminado. Tereza Cristina lembrou do apoio integral do setor à candidatura de Bolsonaro e promete uma política focada nos interesses do Brasil. O Brasil expande sua produção através dos ganhos de eficiência e eficácia e praticamente sem incorporação de novas áreas. Nossas condições de solo e clima extremamente favoráveis, aliadas aos nossos esforços de desenvolvimento tecnológico, causam temores a outros participantes do mercado. acusações absolutamente infundadas, partem de todos os lados, inclusive de organizações internacionais estabelecidas anistosamente aqui no nosso país. A ministra foi questionada sobre a medida provisória assinada pelo presidente que passa para o Ministério da Agricultura a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas e quilombolas. Não vamos arrumar um problema que não existe, é simplesmente uma questão de organização. Então, os assuntos fundiários, todos eles, seja a Amazônia legal, seja o que for, está vindo para o INCRA. Toda parte, o mosaico de todas as terras brasileiras estarão sob a orientação e sob a atuação do INCRA. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou que um conselho interministerial será criado para deliberar sobre demarcação de terras. É, o que o governo Bolsonaro poderia fazer é passar informações sobre como que anda o desmatamento, por exemplo, na Amazônia, porque o governo Michel Temer trouxe números que são importantes, mas números que exaltam que o governo conseguiu conter o desmatamento, mas aí vem entidades como a SOS Matar Atlântica e dizem que nunca se desmatou tanto quanto nos últimos anos no Brasil. É preciso passar um pente fino nisso, não é, Felipe? É, exatamente. É que nem a questão carcerária que eu estava citando aqui outro dia, é preciso haver transparência em relação ao desmatamento. Eu lembro desses dados que foram revelados durante o governo do Michel Temer, mostrando um desmatamento muito grande na era do PT, e eles posam aí de defensores da Amazônia. Então, eu espero que esses dados venham a público com a precisão que eles merecem. Em relação às terras indígenas, o general Augusto Helena, que tem dado entrevistas importantes a respeito disso, contrariando o senso comum criado pelo pessoal da esquerda, ele fala que essa separação entre índios no Brasil tem sido um erro, que os índios não precisam de tratamento diferenciado, como alguns acreditam, e que esse pessoal está errado ao tentar impor uma determinada visão sobre a verdadeira necessidade dos índios. Eu abro aspas aqui para uma declaração do general Augusto Helena. O índio precisa ser tratado como cidadão brasileiro, e não como alguém de exceção que precise de medidas excludentes. Precisa ser incluído na sociedade brasileira como cidadão, guardadas todas as tradições culturais, todos os seus traços ancestrais, a história. Tudo isso precisa ser preservado, mas dando ao índio o direito de ter aquilo que ele deseja, e não de ter a sua situação imposta por quem acha que ele deve ser assim. Fecho aspas, eu acho que o general Augusto Helena é muito bom em relação à comunicação, e ele precisa acabar com essa ideia de que um governo que quer mexer na questão das terras indígenas, quer maltratar os índios, não está ligando para os oprimidos e tal. A gente vende os governos petistas, onde se tentava dividir a sociedade para governar. Então se jogava os índios contra aquilo que eles chamam de colonizadores, os negros contra os brancos, os pobres contra os ricos, os gays contra os héteros, as mulheres contra os homens, e é preciso saber fazer também uma comunicação a esse respeito, mostrando que há uma preocupação com os índios, sim, mas é preciso acabar com todo o viés ideológico que permeia essas questões, esse debate. Então é preciso tratar de uma forma bastante objetiva, deixando claro que os índios têm de ser integrados à sociedade brasileira, respeitando, obviamente, as suas tradições.